Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, um pouquinho mais tarde, né? Afinal de contas, feriado prolongado, então a gente deixa um pouquinho mais tarde essa segunda edição do nosso plantão glorioso, mas a gente não deixa de fazer o plantão, porque a gente sabe que todo mundo fica ligadinho aqui no canal Gigante Glorioso esperando o plantão do GG. Então a gente vai trazer aí algumas notícias de última hora, você tá vendo aí na thumb? Zumbi, eu falei pra vocês isso uma semana, pouco menos, uma semana depois do jogo contra o Corinthians. Tá escrito, tá gravado, né? Que o Botafogo ia partir pra uma missão nove pontos, né? Considerando aí três vitórias, né? A Copa do Brasil, muita gente acha que não vale ponto. Vale ponto. Claro que vale ponto. Toda vitória no regulamento de torneios no Brasil vale em três pontos, né? Se você empata um dentro de casa e ganha fora, você fez quatro pontos e o outro fez um, né? Por isso que você se classifica, né? Então a pontuação está em todo o regulamento de competições nacionais, né? Antes que alguém escreva, Copa do Brasil não vai em três pontos e tal. Enfim, mas na verdade o que a gente quis dizer é que o Botafogo, depois daquela derrota pro Corinthians, ele precisava de três vitórias. Muita gente duvidou, né? Outros achavam improvável. E eu até confesso pra vocês que sete pontos não acharia ruim, né? Considerando que a partida contra o Ceilândia seria a mais simples dessas três e a do Ceará a mais difícil das três. O Botafogo venceu a mais difícil. O Botafogo bateu o Ceará, que vinha a 12 jogos invictos. Venceu o Palmeiras. Vinha de uma sequência muito boa na Sul-Americana. É um time melhor do que o do Atlético-Goianiense, tá? O Botafogo conseguiu duas vitórias. O Botafogo parte domingo, falei no vídeo de mais cedo, pra enfrentar um adversário que tá com problemas, problemas de agenda mesmo, né? Um elenco curto, um elenco que é desequilibrado. O time titular é um time bom, o time do Atlético-Goianiense. Eu acho um time bom. Mas as peças de reposição não estão à mesma altura, né? Então o Botafogo pega uma equipe desgastada pela sequência de jogos difíceis. Não são quaisquer jogos, né? Jogos difíceis contra adversários de Série A, Sul-Americana. Então é um adversário que tá cansado. E o Botafogo tem tudo pra conseguir. Mais uma vitória. Essa vitória, eu falei que o Botafogo tinha quatro pontos, né? Mas não, o Botafogo tem três pontos no Campeonato Brasileiro. Ganhando o Atlético-Goianiense, o Botafogo chega a seis pontos. E vai pra cima do Juventude como muito favorito, mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, né? O Juventude tem vendido caro aí alguns resultados contra times da Série A. Beleza? Então não... É um adversário que, jogando no Alfredo Jacone, é muito chato. Mas fora de casa, é na base do contra-ataque. Joga fechadinho. E o Botafogo precisa aprender cada vez mais a jogar contra equipes que estão atuando ali fechadinhas. Contra o Ceilândia, conseguiu fazer isso muito bem. Eu achei que o Botafogo teria mais dificuldades. O Botafogo conseguiu quebrar essa linha através da bola parada. Aí a importância da bola parada. Contra o Atlético-Goianiense, o domingo, o Botafogo não vai enfrentar um adversário fechadinho. A gente vai ter o contra-ataque. A gente vai ter o contra-ataque porque o Atlético vai querer jogar pela vitória. Está dentro de casa, diante de sua torcida. Talvez nas contas do Atlético-Goianiense. Ele considerasse essa partida contra o Botafogo uma partida para três pontos. A gente sabe que o Botafogo não estava aí bem cotado nas cabeças no início do campeonato. Estava realmente ali no meio de tabela, assim como o próprio Goianiense. Então eu imagino que eles vão querer partir para cima do Botafogo para conquistar essa vitória também. E aí no treinamento de hoje, o Botafogo basicamente só não treinou o Barreto. O Vitor Sá treinou, treinou bem. Tranquilizou a torcida. Ele mesmo falou que estava se sentindo bem para jogar domingo. Cabe ao Luiz Castro e, obviamente, ao departamento médico ali para avaliar e tal. Mas eu acredito que pela desenvoltura dele no treinamento de hoje, do próprio Gatito Fernandes. Do próprio Gatito Fernandes. Não acredito que sejam problemas para a partida de domingo, a não ser que haja uma ressalva na questão física. Ó, talvez não é bom jogar os dois tempos, joga um tempo só. O Gatito Fernandes treinou normalmente, tá? Normalmente. Então, se não for titular, é por uma questão de escolha do Luiz Castro. Mas eu acredito que vá para o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele ficou... ele foi poupado para o Campeonato Brasileiro. Foi poupado para jogar a partida contra o Atlético Goianiense. Contra o Ceilândia não fazia sentido o Gatito jogar. Era uma partida com nível técnico bem mais abaixo. Então ele foi poupado para esse jogo, que é um jogo difícil, contra o Atlético Goianiense. Eu acredito que o Botafogo... É porque o Luiz Castro vem inovando na escalação. O Francisco Aiello... Eu até não curto muito os comentários do Francisco Aiello. Não é um especialista em Botafogo. Então a gente basicamente conta... Vocês... Eu acredito que quem está ligado aqui no Gigante Glorioso ou nos outros canais comprometidos com o Botafogo, com a verdade... Vocês estão com a gente porque a gente entende mais de Botafogo do que eles. A gente só estuda o Botafogo. E vez ou outra acompanha os outros times. Mas eu entendi o que o Francisco Aiello falou, que o Botafogo não tem ainda os 11. E talvez nem tenha, Aiello. E isso não é algo ruim. Não sei se você colocou isso como algo negativo. Não dá para saber qual é o time do Botafogo. Botafogo precisa ter um elenco forte. Botafogo precisa de um elenco. Jogadores que, saindo, entrando, saindo, entrando, não modifiquem tanto a espinha dorsal e a filosofia de jogo do Luiz Castro. Mas, mas, eu acredito que o Luiz Castro vá repetir a espinha dorsal da partida contra o Ceará, contando com aqueles jogadores que não estavam. Por exemplo, se o Gatito Fernandes jogar é titular. Acredito que a zaga venha a ser formada por Sampaio e Canu, tendo em vista o desempenho do Canu e no último jogo, até mesmo no jogo contra o Ceará. Eu sou favorável à entrada do Cuesta aos pouquinhos. Acho o Cuesta um zagueiro bem mais tarimbado para as necessidades do Botafogo na Série A. Principalmente em jogo fora de cara, jogo pegado. Cuesta e Felipe Sampaio seriam uma dupla melhor. Mas o Canu está numa fase de crescimento técnico. E o John Textor quer renovar com o Canu até 2026. Eu já falei isso aqui em vídeos, em lives. A torcida do Botafogo pode até pegar no pé do Canu. Mas o Canu tem o perfil de um jogador que vai atuar no futebol europeu. E o Botafogo, obviamente, quer fazer caixa com o Canu. O Canu já está chegando numa idade aí, 25, que é a idade que os europeus, mais ou menos uma idade limite. Porque as grandes equipes europeias gostam de pegar jogadores do continente americano, sul-americano, africano. Normalmente pegam bem jovens. Mas a idade do Canu ainda é uma idade própria para atuar no futebol europeu, em alto nível. Tudo depende dele. O Botafogo vai, talvez, renovar até 2026, elevando a multa recisória. Talvez até confiando numa venda, quem sabe aí, no fim do ano, no fim da temporada. Ou mesmo, não sei qual é a ideia do John e não sei qual é a ideia do Canu. O Canu, ele parece realizado. Já teve chances de sair do Botafogo e não saiu. Ele parece estar vivendo, realmente, um momento mágico na sua carreira. Com uma possibilidade de jogar numa equipe muito mais competitiva. Ser campeão na Série A. É isso que a gente quer. Foi campeão na Série B. A gente quer ser campeão na Série A. Então, parece que o Canu, ao contrário do seu colega, campeão brasileiro sub-20, sabe valorizar essa questão da raiz. E o John Textor viu isso e quer fazer do Canu um símbolo. De um jogador de base que atua aí no clube, pelo menos aí a longo prazo. Mas eu jogaria com o Cuesta, se o Cuesta estiver bem fisicamente. Mas eu acredito que Canu e Sampaio vão fazer essa dupla de zaga com o Daniel Borges e Saravia nas laterais. Não há motivo para mudar isso. Luiz Oiyama deve voltar para o meio campo no lugar do Romildo Delpiage. Deve voltar. Patrick de Paula, Luiz Oiyama. E acho que o Xay deve retomar a titularidade na cabeça do Luiz Castro. O Xay não foi barrado, gente. Eu sei que muita gente falou assim, pô, vai ser difícil o Xay recuperar a titularidade. Mas o Botafogo, lembrando contra o Ceilândia, estava escalado com Barreto, Patrick de Paula e Romildo Delpiage. Não acredito que essa seja a escalação ideal. Até porque o Barreto não está disponível. Mas tem o Tietchê. O Tietchê, basicamente, jogou a partida inteira. Eu não vejo motivos para que o Tietchê não continue jogando. Já está com o ritmo de jogo do Atlético Mineiro. Mas eu acho que o treinador do Botafogo vai voltar com o Luiz Oiyama para o time titular, deixar o Tietchê no banco. Eu preferiria Patrick, Tietchê e insistiria mais uma vez com o Xay. Insistiria mais uma vez com o Xay. O Xay está percebendo que precisa fazer a bola girar e não conduzir a bola. O Xay está percebendo que o estilo de jogo do Luiz Castro não é um estilo que prende bola, que insiste no jogo individual, é um jogo coletivo. Eu acho que o Xay precisa entender isso, senão ele vai perder o lugar não só no time titular, como também no Botafogo. Então eu acho que o Xay volta. E aí as pontas com o Gustavo Sauer, Vitor Sá e Erisson. Diego Gonçalves ou Vitor Sá. Acho que o Vitor Sá joga pelo menos 45 minutos desse jogo contra o Atlético Goianiense. É uma grande oportunidade para a gente cumprir essa profecia do Cacto e essa perspectiva que eu tive depois da derrota para o Corinthians. Três jogos fora, com três vitórias, para que nós retomássemos a confiança e colocássemos 40 mil no Newton Santos. Muita gente duvidou. Vai ter 7 mil, vai ter 20 mil. Muita gente duvidou. Nunca duvide do novo Botafogo. Principalmente dessa torcida, que é o combustível para as vitórias. Tá certo? Gente, fico por aqui. Desejo um grande fim de semana para todos vocês. Foi só um papo aqui. Um papo da família GG com o Guilherme Cardoso, que está aqui cansado. Mas não deixa de fazer o plantão para vocês. Um grande abraço. Saudações, alvinegras.